Uma imagem para a gente mostrar, e aí eu vou tentar explicar também o porquê da escolha de Andréas e Arão, repetindo aqui, que para mim já falei aqui várias vezes, está gravado no meu canal também, que eu também prefiro João Gomes e Tiago Maia. Acho que isso não tem dúvida em relação a isso. Mas o Paulo Souza também explica no final, depois, o que ele entende disso e aí ele tem as convicções dele também. Então a gente pode criticar ou aceitar, né? Aí está o Alain aí com a gente, grande Alain, estamos juntos. Então, a gente pode aceitar ou não, criticar ou não, faz parte, mas ele falou das convicções dele. Vou mostrar algumas imagens aí primeiro do que o Alain falou, que é a marcação do Vasco, né, Marcão? Então bota aí para a gente ver como estava, olha aí, nessa bola aí você conta, 6, né, 3, 1, olha lá a linha de 6, né, do Vasco. O Peck marcando aqui embaixo, fechando a última linha, o último, o único jogador de velocidade do Vasco, fechando naquela última linha, pode ver que tem jogador sobrando. Tem até espaço ali um pouquinho reduzido, mas naquele jogo entre linhas ali. E você pode ver que o Flamengo está com bastante jogador, os Mateuzinho por dentro nessa bola, o Gabigolski aqui embaixo, o Everton Ribeiro ali, não dá para ver quem está de costas, mas deve ser o Arrascaeta ali no meio e o Bruno Henrique lá em cima. Nessa bola o Felipe Luiz está, o André está abrindo lá do outro lado, tem o Arão no meio, mas você vê como é que tem a dificuldade para conseguir achar espaço nessa linha. Tem uma que não mostra mais ainda, já dentro da área, Marcão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, essa aqui, ó. Olha aí, também aí, ó, 6, essa bola é até que... Aquela que o Gabigol tenta cruzar para o Bruno Henrique, aquela jogadinha já que eles fazem há muito tempo, mas aí o Gabigol bota muita força ontem, né? Duas vezes que ele tentou para o Bruno Henrique, e está lá, aos 6, 3, né? Só um na frente. Repito, muito, né? Pouco espaço para você criar aí. Então ele tentava fazer o quê? O Mateuzinho bem aqui atrás, agora como essa bola está pela direita, o Bruno Henrique está fechando dentro da área, mas o Bruno Henrique tenta dar amplitude pelo outro lado para tentar esgarçar um pouquinho essa defesa do Vasco. Mas o Flamengo tinha uma postura boa, tentando marcar alto, recuperando a bola. O Flamengo faz uma marcação, fez uma marcação ontem, diferente daquela do Botafogo. Aquela do Botafogo que eu mostrei aqui foi a prece, né, individual, marcando o homem, ele não deixando o adversário respirar. Ontem ele já fez uma marcação, Marcão, tirando as linhas de passe, né? Então, como o Vasco também não tinha muita movimentação e muito pouco jogador na frente, eles até tinham a questão da bola para tentar uma bola mais longa, mas a bola batia lá e voltava. Então, a gente tem essas imagens também para mostrar, Marcão, na marcação alta do Flamengo, aí tirando aí, o Thiago Rodrigo pode ver, que essa daí até encaixou mais, tirando pelo passe lá, acho que é o Arrascaeta, não dá não para ver direito, tentando tirar pelo passe. Tem uma outra, passa aí, deixa eu ver aqui. Ó, essa daí, essa daí, ó, também mais uma, tentando fechar, a gente pode ver que o Andréas e o Arão, eles não encostam no cara para poder tirar esse passe, né? E o Arrascaeta vai recuperando ali. Então, tem essa questão dessa bola longa, mas a bola batia e a gente recuperava, né? A questão da marcação foi diferente, aquela contra o Botafogo, que até que eu prefiro, tá? Marcão, Alain, galera do chat. É aquela individual, é aquela que você vai tirando, que o Flamengo fazia em 2019, era cada um no seu, o time bem compacto, as linhas próximas, e a bola coberta o tempo todo para o nosso zagueiro jogar no campo ofensivo. Mas isso aí tem muito setorizado, então a bola espera a bola entrar de um lado para poder a gente pressionar. Então, pode ver que o Flamengo sempre faz isso, levar a bola para um lado para conseguir finalizar, pressionar essa bola e tentar recuperá-la o mais rápido possível. Só para lembrar, quem marcava assim aqui no Brasil, o Cudê, né? O Cudê esperava a bola sair, aconteceu isso com o Flamengo, ele esperava a bola sair, quando a bola entrava no Isla, na direita eles pressionavam, todo mundo setou, tanto que o Felipe Luiz ficava aberto do outro lado, mas não tinha inversão, a gente até perdeu duas bolas nesse dia, uma com o Isla, com uma com o Gustavo Henrique. Então, são situações que o Paulo Sousa está implementando aí. Só uma questão dos volantes, cara, para a gente fechar essa análise, tem mais duas mensagens aí, para a gente mostrar isso daí. Por que ele tenta... Essa daí foi aquela do cartão do Andréas, logo no comecinho do jogo. O que ele vai tentar fazer aí? Ele vai tentar achar esse passe no entrelinhas, abrir uma janela de passe e aí ele tenta encaixar esse passe. Ele erra e tem que fazer a falta. Isso nós estamos falando de quantos minutos? Nove? Por aí? Cinco minutos de jogo. Cinco minutos? E aí ele fica pendurado. O jogo acaba qualquer tentativa de jogo do Andréas. Acaba, né? Qualquer tentativa. Por quê? É um jogador que talvez está sem confiança, às vezes abre uma opção para chute e ele não chuta, passe lateral. Mas por que que o Paulo Sousa escala o Andréas e o Arão? Tem uma outra imagem também de passe também, o Marcão, para poder a gente mostrar aí, Arão, né? Tentando, o Héctor Ribeiro tentando entrar naquela janela de passe ali. desse passe vertical, né? Esse passe entra aqui no Héctor Ribeiro também. Como você pega um time muito fechado, Alain, né? Ele, o que que ele faz? Ele tenta com esses dois volantes, que são volantes mais passadores, né? São volantes que conseguem encaixar um passe desse mais vertical, né? Não estão rendendo tanto, mas jogam dessa forma. E são dois jogadores também, inclusive o Arão, que não são marcadores, né, cara? Aquele marcador de roubar a bola, como o João Gomes é, por exemplo. E pode ver que o João Gomes, ele tem aí mais do que o dobro, né, cara, de cortes, né, de roubada de bola do que os outros volantes do Flamengo. Então, pelo que ele explicou na coletiva, não sei se vocês viram, né, e entenderam da mesma forma, o que que ele explica na coletiva? Que quando tiver um adversário que vai jogar e vai deixar você jogar também, então, como aconteceu contra o Atlético Mineiro, a escalação titular vai ser o João Gomes. E aí, muito possivelmente, tendo o Thiago Maia com ele. Quando pegar adversários muito fechados, assim, vai ser Arão e André. Pra quê? Pra justamente ter os melhores passes, né, de encaixar esse passe na vertical, tentar achar um jogo entre linhas. isso é o que o Paulo Souza pensa, eu tô apenas explicando, né, o que que ele pensa. Tanto que no segundo tempo, quando, né, abriu um pouquinho mais, a gente baixou as linhas, tinha mais espaço, mais marcação, porque a gente tinha, né, a gente não tinha posse de bola, rapidamente ele foi e colocou o João Gomes. Então, isso ele explicou, tô falando aqui o que que ele explicou na coletiva depois do jogo. A gente pode concordar ou não, só tô passando aqui o que que ele explicou, tá bom? Beleza, perfeito, eu acho que é, foi bem, bem elucidativo mesmo, essa questão do, da tentativa dos passes ali, né, o problema é que ele tomou o cartão com cinco, acho que o Mateuzinho com seis, sete minutos, logo depois, e a gente levou esses jogadores por um bom tempo durante o jogo, né, tanto o Mateuzinho, depois sai e entra o Rodinei, né, lá já no finalzinho, e o Andres também pra entrada do João Gomes. Tchau. Tchau. Tchau.